Hoje, dia 25 de agosto, foi comemorado aqui em Brasília o Dia do Soldado. Essa data principalmente muito lembrada nas escolas, né Roberto? É verdade. E nesse ano, o Exército lembrou o apoio das tropas à sociedade civil aqui no Brasil e a atuação em missões de paz no exterior. Atualmente, os militares servem em nove missões da ONU, em países como Chipre, Líbano e República Centro-Africana. A solenidade no quartel-general em Brasília reúne personalidades e autoridades civis e militares e organizações das Forças Armadas. Este ano, a cerimônia começou com as palavras do general Tomás Ribeiro Paiva, comandante do Exército, que citou serviços prestados pelas tropas, além do treinamento e trabalho militar. A mão amiga também trabalha incessantemente na distribuição de água no semiárido e no apoio à defesa civil, socorrendo os nossos irmãos atingidos por catástrofes em qualquer parte do território nacional. Nossas obras de engenharia contribuem para a melhoria das condições da infraestrutura viária e de comunicações do país, com reflexos diretos para a qualidade de vida dos cidadãos. Uma tradição na cerimônia é a entrega das medalhas em homenagem a quem se destacou em serviços prestados às Forças Armadas. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou da cerimônia e recebeu a medalha do Exército Brasileiro. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, um dos anfitriões do evento, assistiu ao desfile militar ao lado de Geraldo Alckmin.